No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Oropronobis, ensinando como plantar ela em vaso para que você possa aproveitar todos os benefícios dessa planta. A Oropronobis é originária das Américas e é da família dos Cacres. No começo da vida ela é trepadeira e arbustiva, mas com o passar do tempo forma-se um tronco lenhoso que possibilita o maior crescimento vertical, alcançando de 2 a 8 metros de altura. É uma planta fácil de cultivar, é muito utilizada para ornamentação, compondo cercas e também é muito apreciada na culinária. Tanto as folhas quanto as flores da planta são comestíveis. Ela é perene, ou seja, tem um ciclo de vida longo, sua floração começa a partir do segundo ano de vida e suas flores tem pétalas brancas com um miolo alaranjado ou em tom de rosa. São perfumadas, pequenas e ricas em pólen e néctar. As flores brotam de janeiro a abril. Para mantê-las sempre lindas e saudáveis, é importante seguir algumas dicas que nós vamos te ensinar agora. Mas antes, já deixa seu like e se inscreva no canal para receber o nosso conteúdo em primeira mão e ficar sempre por dentro das curiosidades e informações sobre as plantas. Em relação ao local, a Auropronobis é uma planta de clima tropical ou subtropical e se adapta facilmente a diferentes condições de disponibilidade de luz solar. Mas o recomendado é mantê-la a meia sombra, recebendo a incidência da luz solar de forma indireta ou a incidência direta em horários nos quais o sol não é muito forte, como no início da manhã e no fim da tarde. Por isso, essa planta é bem indicada para ser cultivada dentro de casa. Basta colocá-la em um local que tenha incidência de luz solar. Já o solo deve ser arenoso. Uma dica é misturar uma parte de terra estercada com uma parte de areia de construção. Para plantar a Auropronobis em vasos, é importante escolher um que tenha bastante furos no fundo e colocar uma camada de pedriscos ou de argila expandida para garantir a boa drenagem do substrato. Escolha recipientes de pelo menos 30 centímetros de profundidade para que sua planta tenha um bom enraizamento. Por se tratar de uma planta trepadeira, coloque o vaso próximo a uma parede ou monte uma estrutura simples com estacas e arames para determinar o local no qual ela vai se desenvolver. O plantio de Auropronobis pode ser realizado por sementes ou por estaquia. O jeito mais fácil é por estacas. Para isso, retire o pedaço de 20 centímetros do caulo de uma planta adulta e enterre em uma profundidade de 5 a 8 centímetros. O recomendado é retirar estacas da região de transição, onde o caule nem é lenhoso e nem é verde. Isso facilita o enraizamento. Você pode plantar em qualquer época do ano, mas lembre-se que nos primeiros meses de vida é importante garantir um bom fornecimento de água. Para aproveitar as folhas da sua Auropronobis na cozinha, você pode começar a colher a partir do terceiro mês, com moderação para não enfraquecer sua planta. Retire as maiores folhas manualmente e de modo disperso, deixando sempre algumas no caule. Tome cuidado com os espinhos. Em relação à rega, a Auropronobis não precisa de muita água. Faça uma regação moderada, deixando o solo secar antes de realizar a nova rega. A quantidade de água semanal vai variar de acordo com o clima da sua região e a época do ano. Em relação à poda, faça de limpeza, removendo as folhas velhas e danificadas, e de condução, já que ela é uma planta trepadeira, para que elas cresçam apenas nos locais e nas estruturas que você desejar. Em relação à adubação, essa planta não é muito exigente, mas adicionar um NPK 10-10-10 uma vez a cada 6 meses vai ajudar no desenvolvimento da sua Auropronobis. Se você gosta de Auropronobis e outras plantas, se inscreva no canal, porque aqui vai ter muita informação sobre elas com vídeos todas as semanas. Essas foram as nossas dicas. Muito obrigado por assistir até aqui. Assista também outros vídeos do nosso canal. E até a próxima!